Olá, continuamos na cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bélgica. Hoje a presidenta se encontrou com o primeiro-ministro Yves Leter. Logo depois, os dois conversaram com a imprensa. Veja como foi. Seja muito bem-vinda à Bélgica, como já dissemos anteriormente. É com grande prazer que a recebemos aqui. Esperamos o grande sucesso da Europalia e é importante, com muito carinho, que a recebemos aqui. Eu queria iniciar agradecendo ao primeiro-ministro a calorosa recepção. E também os belíssimos dias que nós estamos aqui usufruindo. Eu queria destacar que é de fato com grande alegria que eu visite a Bélgica, um país que nós consideramos um grande parceiro e sem sombra de dúvida com o qual queremos estreitar as relações. Esta visita coincide com a abertura da Europalia, tendo com o Brasil o tema central. E isso é muito importante para esse relacionamento, baseado não só nos agentes econômicos, nas parcerias estratégicas na área de ciência e tecnologia, mas também na cultura que representa a alma dos povos. Eu queria também destacar que nós estamos aqui para a quinta cúpula da parceria estratégica Brasil e União Europeia, considerando que a sede da União Europeia é aqui em Bruxelas. E portanto, essa é uma agenda muito importante, tanto para o Brasil em relação à Bélgica, quanto para o Brasil em relação à União Europeia. Nós estamos aqui para o 5º sommet de negociação entre o Brésil e a União Europeia. Pois a União Europeia se encontra em Bélgica, é uma ocasião também de tentar ter um relacionamento mais étroito entre nossos países e discutir nos agendas. Eu agradeço o apoio do governo do primeiro-ministro Leterne à 23ª edição do Festival Europalia com o tema centrado no Brasil. Eu acredito que esse momento do Festival Europalia coincide também com um momento importante para o Brasil, em que o Brasil continua tendo um crescimento econômico com um processo de inclusão social e com um grande empenho na questão da inovação tecnológica. O momento da Europa ali coincide também com um momento muito importante para o Brasil em que nós temos uma maior evolução de nosso processo econômico, de crescimento econômico, com uma grande empenho social, um combate à pobreza, e nós continuamos a investir muito fortemente na educação, na ciência, na tecnologia e na inovação. Eu destaquei a importância dessa relação Brasil-Bélgica no que se refere a essa questão da ciência e da tecnologia e da inovação. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a questão relativa aos estudantes brasileiros aqui na Bélgica, principalmente dentro do programa Ciência Sem Fronteira. Neste programa, nós pretendemos que 75, em torno de 75 a 100 mil estudantes brasileiros vão ao exterior e estudem nas universidades mais destacadas, principalmente na área das engenharias, da matemática, da física e da química. Então, nesse programa, mais de 75 mil e 100 mil estudantes recevão de bourses para estudar no exterior, em diversos domaines, como a engenharia, a matemática, a física e a chimica. Concordamos com a importância da cooperação na área do tratamento de dejetos nucleares na medida que o Brasil tem uma parte da sua matriz energética, em torno de 2%, baseada no fornecimento de energia nuclear para fins pacíficos. Nós estamos de acordo com tudo o que diz respeito ao tratamento de dejetos nucleares. O Brasil tem uma atividade nuclear que representa apenas 2%, mas o sujeito de dejetos nucleares nos interessa fortemente. Nos interessa também a participação de empresas belgas nos processos de seleção que nós teremos daqui para frente, notadamente na área de satélites espaciais, especificamente satélites geoestacionários, que nós pretendemos licitar ainda esse ano. também pela experiência logística da Bélgica na área de portos, aeroportos e gestão de hidrovias. Nós temos um grande interesse de ver as empresas belgas participarem dos apelos ao Brasil em vários setores. Nós temos mencionado o setor liado ao satélite geoestacionário que o Brasil pretende abrir um apelos ao Brasil, e também em tudo o que tem relação ao setor dos portos e do transporte plurial. Mesmo durante a crise econômica, nossas relações comerciais seguem se desenvolvendo de uma forma bastante satisfatória, e empresas brasileiras atuam aqui na Bélgica, e empresas belgas atuam no Brasil. E para nós, interessa esteitar cada vez mais essa relação. Mesmo durante a crise, as empresas brasileiras continuam a ser ativas na Bélgica, e as empresas belgas que estão ativas no Brasil, e nós temos um grande interesse de reforçar esse lien de relação. E manifestei ao primeiro-ministro a minha satisfação com o fato de que a economia belga nessa situação está crescendo de forma significativa. Eu manifestei ao primeiro-ministro belga minha satisfação com o fato de que a economia belga se tinha muito bem mesmo nessa situação de crise. Conversamos também a respeito dos órgãos multilaterais, e, obviamente, em todos esses órgãos multilaterais, um tema vai se destacar nesse momento, e pelo menos até o final do ano, que é o caso da crise que afeta os países desenvolvidos. Acredito que esse será o principal tema da reunião de Cannes. E nesse aspecto, o Brasil está tomando todas as providências para diminuir o eventual impacto de uma crise, do aprofundamento da crise sobre a sua economia. Manifestei que é nossa crença que os governos dos países desenvolvidos devem agir no interesse de seus povos e, de fato, garantir que eles não sofram de forma grave o desemprego e a redução de suas conquistas sociais. O Brasil faz parte de uma região do mundo que, nos anos 80 e 90, sofreram um processo de estagnação econômica, de perdas bastante significativas em todas as áreas. Por um processo que inicia no início dos anos 80 e que se chamou a crise da dívida latino-americana. É uma período que começou nos anos 80 e que foi denominada a crise da dívida latino-americana. E destaquei que a nossa experiência demonstra que, no nosso caso, ajustes fiscais extremamente recessivos só aprofundaram o processo de estagnação, de perda de oportunidades e de desemprego. E que dificilmente se sai da crise sem aumentar o consumo, o investimento e o nível de crescimento da economia. Difícilmente se sai da crise sem aumentar o investimento, a consumo e permitir as medidas mais adequadas. Além disso, eu agradeço muito ao primeiro-ministro Leterne o apoio belga à reforma do Conselho de Segurança da ONU e também à aspiração brasileira de um assento permanente. Eu gostaria de agradecer o apoio do primeiro-ministro belga em relação à nossa intenção de candidatura ao Conselho de Segurança da ONU. Vamos considerar de forma muito amigável o pleito belga de sediar, em 2017, a Exposição Universal. E nós vamos considerar com muita atenção a demanda belga de apoio a iniciativa belga de ser o siège da Exposição Internacional à Liège em 2017. Riterei o convite ao primeiro-ministro para participar da conferência sobre o clima Rio+, 20. Eu convido ao primeiro-ministro a participar da conferência sobre o ambiente e o clima em Rio+, 20. Lembrando que o Brasil, de forma voluntária, definiu em lei a redução das suas emissões de gases de efeito estufa no horizonte até 2020, com base em 1990. Redução de 36% a 39%. A Rio+, 20 é um momento especial para que os povos olhem para frente e discutam seu desenvolvimento com cada vez mais inclusão social e respeito ao meio ambiente. Rio+, 20 é um momento especial para que os povos olhem para frente e analisem a possibilidade, olhando a inclusão social como um meio de desenvolvimento. Finalmente, eu reitero a determinação do Brasil em construir uma parceria estratégica com a Bélgica e buscarmos juntos um desenvolvimento maior dos nossos países e das nossas regiões. Eu reforço, então, a intenção do Brasil de ter uma união estratégica com a Bélgica, reforçando, assim, nossos liens no futuro. Agradeço a recepção fraterna que o governo belga me deu nesse momento e espero que, de fato, as relações entre os nossos dois povos encontrem um momento muito especial nessa Europalia. Bom, você acompanhou a entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff na Bélgica. Mais cedo, a presidenta manteve um encontro bilateral com o primeiro-ministro, ocasião em que assinaram diversos acordos em áreas de interesse comum aos dois países. Na coletiva, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que a crise da dívida latino-americana vivida pelo Brasil nos anos 80 e 90 mostrou que as medidas de ajuste fiscal rigorosas geraram resultados negativos que levaram à estagnação e ao desemprego e que o Brasil, hoje, está fazendo o que é possível para reduzir os impactos da crise econômica internacional. Mas aqueles países que hoje sofrem com a crise devem garantir que seus povos não sofram com desemprego e com as perdas dos direitos sociais. A presidenta fez questão de salientar que, mesmo durante a crise econômica, o Brasil segue se desenvolvendo. A presidenta falou também da importância da Rio+, 20, da necessidade dos países discutirem o crescimento com inclusão social e sustentabilidade. À noite, a presidenta Dilma Rousseff participa de um jantar oferecido pelo presidente do Conselho Europeu e pelo presidente da Comissão Europeia. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.